Olá pessoal, tudo bem? Os próximos capítulos de O Clone prometem ser bombásticos. Isso porque Jade acabará sendo visitada por sua família. Depois de sair às pressas da casa de Said, a mulher estará na residência de Lola e Mocinha, que terão acolhido a dançarina depois dela ter fugido da casa de Said. Acontece que ela estará toda alegre, pois finalmente estará se sentindo livre. Mas de repente Nazira, Zoraide e Latifa irão visitar a jovem, para que possam levar os pertences que ela deixou para trás. Jade, é claro, ficará muito surpresa com a presença das três mulheres, mas também muito feliz. Depois da chegada das mulheres, Jade apresentará seus familiares a Lola e Mocinha. Todas as mulheres se cumprimentarão e logo irão direto ao assunto. Nazira então dirá que está ali, pois levou todos os pertences de Jade, e ainda garantirá à Mocinha que tudo deve ficar com ela, a verdadeira dona. Jade então agradecerá a mulher e ficará profundamente feliz com o cuidado dela. Em seguida, no entanto, Nazira indagará Jade se ela está bem. Acontece que Jade dirá que está sim, no entanto, ela ainda estará mexida com a situação. Porém, logo, ela conseguirá disfarçar. Depois disso, Nazira e Latifa ainda revelarão como está o clima da casa de Said, depois de Jade ter ido embora. As mulheres contarão que tio Ali não quer nem saber de Jade, e ainda revelarão que Said, por mais que esteja dizendo que não se importa, está muito mexido com a situação. Neste momento ainda, Latifa indagará a Jade sobre onde ela conheceu as duas senhoras que acabaram lhe acolhendo. Jade então revelará um segredo bombástico para as três mulheres, que ficarão de queixo caído com a verdade. Mas antes de continuar contando detalhadamente todos esses acontecimentos interessantes, eu peço encarecidamente que, se possível, se você quer receber em primeira mão todos os acontecimentos e resumos da novela O Clone, clica no botão de gostei aqui embaixo, no like e também em inscreva-se, para que somente assim o YouTube te envie um resumo novo todos os dias da sua novela favorita. Além disso, ative o sininho para não perder absolutamente nada, e compartilhe o vídeo com algum amigo seu que esteja assistindo a novela. A propósito, me conta aqui nos comentários de que cidade e estado você tem assistido, e me diz, de 0 a 10, qual nota você daria para a novela O Clone? Tem gostado deste reprise? Além disso, na sua escolha, com quem Jade deveria ficar? Lucas, Léo ou Saeed? Me conta aqui embaixo qual dos três você prefere? Bom, feito isso, então vamos continuar para o vídeo de hoje. Diante da pergunta das mulheres sobre onde ela conhece as duas senhoras que lhe acolheram, Jade então contará que não as conhece, e que apenas a encontrou na noite que saiu de casa, e que também encontrou a sombra. Imediatamente Latifa e Nazira ficaram horrorizadas, já que Jade estará falando de Léo. As mulheres então dirão que tudo isso é muito estranho, e que Jade não deveria estar ali. Jade, no entanto, dirá que se sente muito bem no local, e que gostaria que as três conhecessem suas novas amigas. Nazira então prontamente se colocará à frente, e conversará com Lola e mocinha, sobre um pouco mais sobre sua cultura e os ornamentos que estará usando. Lola e mocinha ficarão encantadas com as mulheres de véu, sua beleza e suas joias. Mas depois de conversarem um pouco, Nazira acabará vendo a foto de Léo. A mulher ficará um tanto quanto chocada com o rapaz, e acreditará ser Lucas. Jade, porém, tentará explicar que não se trata de Lucas, mas Nazira terá plena certeza que sim. Neste momento, mocinha então fará mais uma revelação, e contará para os parentes de Jade, que a jovem irá se casar com Léo. Nazira e todos os presentes, é claro, ficarão chocados com a informação. Crentes de que se trata de Lucas, Nazira imediatamente irá embora, deixando Jade um tanto quanto constrangida. Mas as coisas ficarão ainda mais tensas quando Nazira, Latifa e Zoraide chegarem em casa. Isso porque assim que entrarem, toparão logo de cara com Said. Enculcado sobre onde as mulheres foram, o empresário perguntará também onde elas estavam, e onde está Jade. Zoraide e Latifa então mentirão, dizendo apenas que Jade está na casa de uma amiga. Said imediatamente estranhará, e perguntará que amiga é essa. Nazira, porém, não conterá a língua, e não se aguentando, contará para Said que Jade está na casa de Lucas. Said então ficará de boca aberta, Mas acontece que Latifa e Zoraide tentarão explicar tudo, dizendo que não é Lucas, mas sim Léo. Mas Zoraide não ficará calada. Com a língua maior que a boca, a mulher ainda revelará a Said que Jade irá se casar com o rapaz. Said então ficará pasmo e cheio de ciúmes. Acontece que ele tentará disfarçar, afinal Rania e Amina também estarão presentes. Com isso, o homem dirá que não se importa mais com Jade. E assim, ainda dirá que não quer mais saber dela de forma alguma. As mulheres, no entanto, notarão que isto não é verdade, e ficarão olhando Said se afastar. Enquanto isso, na casa de mocinha, Jade ainda terá uma importante conversa com a mulher. Ela até mesmo chegará a se emocionar ao contar um pouco sobre o seu passado. Isso porque mocinha abençoará o casamento da mulher com o seu neto. Jade, ao ouvir as palavras carinhosas da senhora, ficará feliz da vida. E até mesmo irá chorar diante da mulher. Espantada, a mocinha então perguntará para Jade o que aconteceu. A jovem então lhe explicará que já viveu tudo isso uma vez antes, mas que tudo foi por água abaixo e deu tudo errado. A mocinha então perguntará o que aconteceu, e Jade explicará que no passado teve um caso sim com Lucas, mas que tudo deu errado, e que agora chora de felicidade, pois parece que Léo voltou para a sua vida para fazer tudo dar absolutamente certo. Mocinha, apesar de feliz, ficará aparentemente apreensiva com esta história. Neste meio tempo, quem terá um encontro bombástico será Léo e Lucas. Isso porque Léo questionará o empresário Lucas por ter abandonado Jade tantas vezes. É claro que Lucas não gostará nem um pouco das provocações, e assim apenas responderá que teve que abandonar, pois teve os seus motivos. Léo, porém, não se aguentará, e continuará provocando seu irmão gêmeo, dizendo que não se deixe uma mulher que ama com as malas nas mãos no meio da rua. Lucas, é claro, ficará enfurecido com esta resposta, e perguntará ao irmão se ele não deixaria Jade. Léo prontamente dirá que não. Lucas, porém, provocará Léo, dizendo que o irmão gêmeo diz isso por não ter os seus problemas. O clima, é claro, entre os dois esquentará, e Lucas ficará vermelho de ódio. Lucas ainda colocará Léo contra a parede, dizendo que ele também está preso a convenções e as regras, as mesmas que ele, e que não pode fazer tudo o que quiser. Léo, é claro, não ficará por baixo, e assim até mesmo chamará Lucas de covarde, e garantirá com todas as letras que não é como ele, porque já até mesmo colocou Jade dentro de sua casa, e irá se casar com ela. Neste momento, a cara de Lucas irá ao chão, e o homem ficará vermelho de ódio. É claro que sem poder agredir o irmão gêmeo, acabará o expulsando do local. O clima entre os dois, então, ficará cada vez pior e mais insustentável. Neste meio tempo, quem ainda estará pior será Mel, e ela deixará sua família, principalmente sua mãe, com os nervos à flor da pele. Isso porque depois de ver Xande nos braços da nova namorada, a delinquente resolverá afogar as suas mágoas nos entorpecentes. Acontece que essa história irá de mal a pior. Tudo ocorrerá quando ela estiver sozinha em casa. Dalva estará no julgamento de Albieri, e sua mãe Maísa estará no psicólogo, enquanto seu pai Lucas também está fora. Acontece que os empregados ficarão chocados com a chegada dos amigos de Mel, e assim imediatamente ligarão para Dalva. Dalva, ao ouvir a situação, ficará extremamente preocupada, e pedirá para que Telminha dê uma olhada no que Mel está fazendo. Telminha prontamente irá acatar as ordens de Dalva, e pedirá para que Dalva volte logo, mas que irá cuidar da situação enquanto a mulher está fora. Telminha então irá até o quarto de Mel, e ficará completamente espantada com o que verá. Isso porque ao adentrar o local, Mel já ficará extremamente irritada. A delinquente juvenil então perguntará se Telminha foi até o local, porque sua mãe lhe obrigou. Telminha, no entanto, dirá que ninguém lhe obrigou, e que está ali para ajudar Mel. Em seguida, pedirá para que a jovem então pare imediatamente com a sua festinha. Mas Mel dirá que não. A mulher então insistirá em escorraçar Telminha, e até mesmo tentará usar a força para isso. As duas, porém, a acabarão discutindo, e a coisa ficará muito séria. Afinal, Telminha questionará Mel sobre a paternidade de seu filho. Neste momento, Mel será bem agressiva com Telminha, e insistirá que o filho não é de Xande. Telminha, porém, para a surpresa completa de Mel, dirá que sabe que é mentira. Mas Mel ficará ainda mais nervosa, e continuará afirmando que o filho não é de Xande. Ela ainda exigirá que a moça saia imediatamente do seu quarto. Telminha, porém, baterá o pé que não. Mas neste momento, ela verá algo muito ruim acontecer diante de seus olhos. Isso porque Mel começará a usar os entorpecentes na frente de Telminha. Telminha, é claro, ficará chocada com o que vê. Vendo que Mel não lhe dará ouvidos, ela então desistirá da jovem, e assim irá embora. Acontece que ela ficará muito preocupada diante do que estará acontecendo. Telminha, depois disso, sairá de casa para falar com Xande. Cabe esbaixo, o rapaz então levará um tremendo choque quando a jovem afirmar que o filho que Mel espera não é dele. Telminha ainda aconselhará a Xande, que em meio às lágrimas dirá que não acredita que Mel fez isso com ele. A jovem então dirá para Xande que ele deve procurar outra pessoa para ser feliz, porque a Mel não fará ele feliz de forma alguma, pelo contrário, o fará apenas sofrer. De coração partido, Xande concordará, e assim procurará Dora para afundar as suas lágrimas. Desta forma, ele dirá para a mulher o que sente por ela. Dora ficará sem saber o motivo de Xande estar fazendo isso, mas ela a acabará aceitando ficar com o rapaz. Xande assim se declarará para Dora depois de falar com Telminha, e dirá que quer começar um relacionamento com ela. Apesar de surpresa, Dora a aceitará, e assim os dois se beijarão. Neste meio tempo, enquanto faz a sua festinha particular, Mel, além de perder Xande, ainda perderá sua própria mãe. Isso porque Maisa chegará em casa, e verá toda a farra que Mel está fazendo. Mel já estará no quarto de sua própria mãe, com os seus amigos, usando todo tipo de entorpecente. Maisa então subirá as escadas nervosa, principalmente com o barulho da música. Mas ao chegar no cômodo, verá o amontoado de gente que está com Mel. A mulher então ficará cega de ódio, e perplexa com toda a cena, ela imediatamente perguntará o que está acontecendo. Debochando da situação, Mel ri, e diz que o som de seu quarto estava quebrado. Maísa, porém, a confronta, e diz que não está quebrado coisa nenhuma, que a jovem vendeu o aparelho para usar drogas. Desta forma, ela ainda exigirá que Mel e seus amigos saiam de seu quarto imediatamente. A delinquente, por sua vez, diz que sua mãe é louca e histérica, e que não vai sair, e que não é para ninguém sair. Mel, no entanto, acabará levando um baita susto, pois Maísa se revoltará completamente, e colocará um por um para fora. Em seguida, as duas ficarão a sós, e Maísa soltará os cachorros para cima de Mel. Ela então perguntará se a jovem quer acabar com a família, e Mel diz que essa família nunca existiu, que tudo foi sempre uma grande fachada, e até mesmo Lucas só está em casa por causa dela, pois se Maísa não tivesse tido ela como filha, seu pai jamais ficaria junto da Dondoca. Mel dirá diversas coisas para Maísa, que farão a mulher chorar, Mas Maísa não ficará quieta, e até mesmo dirá para sua filha que gostaria de não ter tido ela. Neste momento, Maísa então expulsará Mel de casa. Descontrolada, a mulher mandará que a filha não a procure mais. Mel ficará de queixo caído, mas irá embora, e Maísa ainda dirá para Dalva que não aguenta mais a garota. Acontece que quando Mel partir, Maísa ficará preocupada, afinal a jovem está grávida, e assim pedirá para Dalva que vá atrás da menina, mas que de qualquer forma não aguenta mais tantas brigas e confusões por causa dela. Enquanto isso, no tribunal, o julgamento de Almier e Deusa e toda esta confusão ainda estará acontecendo. Deusa até mesmo contará a sua história e dirá como foi todo o processo de inseminação e implantação do embrião. A mulher contará até mesmo sobre seu nervosismo e como foi todo o processo. Deusa ainda revelará que foi Albieri que fez o seu filho e todos ficarão chocados. Em cenas cheias de flashback, Deusa revelará absolutamente tudo e não esconderá nada. Acontece que a mulher irá chorar inconsolavelmente e assim o julgamento terá que ser pausado por algum tempo. Mas neste momento, Leônidas, apesar de ouvir tudo o que estará acontecendo e todo o sofrimento de Deusa, o homem garantirá que não tem nada a ver com esta situação. Até mesmo seu advogado dizendo que a situação de Deusa é absurda, o homem não se compadecerá. Mas durante a pausa do julgamento, quem ficará um tanto quanto preocupado será Albieri. Isso porque o homem sentirá a ausência de Edna. Mas o que ele não imagina é que a mulher estará confrontando Amália. Isso porque ela estará desconfiada de que Albieri e a jovem jornalista estão tendo um caso. Edna sim irá até Amália e perguntará para ela, colocando a jovem contra a parede, se Albieri e ela têm um caso. Amália, porém, garantirá a mulher que apenas estará escrevendo a biografia do médico. Mas Edna não acreditará. Indignada, ela voltará para casa e, em seguida, quem chegará procurando será Albieri. Os dois, então, discutirão incansavelmente e, furiosa, Edna jogará na cara de seu marido que ele está atraindo. Cansado das confusões criadas pela sua ex-secretária, Albieri, então, dirá que está cansado dela e se sentindo sufocado. Edna ficará revoltada e, assim, sairá de casa após Albieri receber um telefonema para voltar ao tribunal. O homem ainda terá a cara de pau de pedir a ajuda de Edna diante do tribunal. Acontece que a mulher ficará revoltada e irá até o espaço público. Mas, antes disso, dirá com todas as letras para Albieri que quer o divórcio, afinal, ele está tendo um caso com Amália. Apesar de jurar de pé juntos, a mulher não acreditará. Mas e aí, pessoal, o que você achou dessas cenas da novela O Clone? Acham que Jade deve se casar com Léo? Além disso, acham que Albieri será preso? Me conta aqui embaixo o que eu quero saber, beleza? Pessoal, o vídeo ainda não acabou e tem mais um acontecimento bombástico sobre a sua novela favorita. Basta clicar nesse vídeo que está aparecendo aí na sua tela que estarei esperando por todos vocês. O que você achou? Obrigado.